Atenção empresários de toda a região, atenção porque tem um golpe na compra de brinquedos infláveis. Se você trabalha nesse ramo, é bom ficar atento porque tem empresários da região que compraram, pagaram e nada de receber os brinquedos. Confere aí. Foi assim, navegando por este site atrativo e com bom preço, que o Lucas decidiu comprar um brinquedo inflável, igual a este. Eu fui induzido pelo vendedor do WhatsApp a fazer a compra à vista. Ele me deu um desconto bacana à vista. Eu falei que ia estudar a proposta, ele não deu tempo, ficou insistindo na venda, na venda. Aí assim que eu concluí a venda, que passou o prazo de entrega, ele parou de me responder. A compra foi em maio deste ano e o comerciante pagou 8.700 reais. Como o brinquedo não foi entregue, Lucas perdeu as contas de quantas vezes tentou contato com a empresa. Nenhum dos telefones fixos, que tem prefixo de vários estados do país, não funciona na verdade. Eu acho que são fantasmas e eu tentei entrar em contato com ligação no WhatsApp, o número que me atenderam. Não foi atendido, mais de 50, 60 ligações. Nas mensagens trocadas entre o Lucas e a empresa, nada de definição. A marca afirma que está aguardando a fabricação do produto. O site superbrinquedos.com.br está com o CNPJ ativo desde 2011. Mas o número de telefone disponibilizado no site chama, chama até cair. O Lucas procurou a polícia e fez boletim de ocorrência. Quando eu procurei a delegacia de polícia civil da cidade também para representar esse boletim, eu fui informado pelo pessoal lá que eu deveria esquecer isso, que era um golpe pela internet, ainda mais de outra cidade, que eles poderiam representar, mas ia me dar a dor de cabeça. Que eles não iam achar, iam mandar a intimação pessoal, mas não iam achar com certeza, que ia simplesmente arquivar meu caso, por ser um valor relativamente baixo. O juiz não ia autorizar a quebra de sigilo para ver onde foi depositado esse dinheiro. O Lucas começou uma investigação por conta própria e descobriu outras vítimas pelo país. Ele entrou em contato com 18 pessoas que compraram no site e nunca receberam os brinquedos. O prejuízo de cada uma varia de 6 mil a 35 mil reais. Jô de Mar é de Ouricuri, Pernambuco. Ele também acreditou no site de brinquedos e pagou 3 mil reais. Eu já tinha comprado na Superbrinquedo em 2019. Não atrasou entregar, o material deles era material bom, confiava, por isso que eu inventei comprar novo. Aí fiz o pedido dessa cama elástica no dia 8 de julho. A entrega era para ser com 26 dias úteis. Hoje já passou bem muito tempo depois disso. Fui para o reclame aqui para ver como era que estava a situação. Fiz minha reclamação. Até quando um rapaz falou no grupo, eu entrei no grupo também e vi que já tinha mais gente também que estava caindo nisso. Após tantas denúncias, as vítimas não entendem o porquê o site ainda não foi retirado do ar. Muita gente comprando, muita gente pagando, porque é a vista, ninguém compra para ficar devendo a eles. Todo mundo que compra tem que pagar, tem que pagar a vista. E todo mundo que está comprando está entrando nesse prejuízo junto com a gente já. Todo mundo que participa do grupo já levantou muita coisa contra essas pessoas. É uma quadrilha, eu acho. Tem muita gente envolvida aí nessas empresas. Quem foi lesado espera reaver o dinheiro o quanto antes. Eu espero que o meu caso seja resolvido, independente de qual órgão que for, porque não só eu, como milhares de pessoas do Brasil inteiro já caíram nesse golpe, foi comprovado. E é um valor alto. Eu parei para fazer a conta que se cinco pessoas comprar a média do mesmo brinquedo que eu por dia, imagino eu que seja concretizado essas vendas, dá na média de um milhão de reais por mês só dessa empresa. Eles são dez empresas de cada sócio. Se você parar para fazer a conta, é um valor bem alto. Segundo ele, falaram na delegacia que é um valor irrisório. Irrisório só se for para quem estava na delegacia, né? Porque, para mim, é um valor alto. Dez mil reais, nove mil reais. Para quem que isso é irrisório? Ah, para uma pequenininha parcela da população brasileira. É café. Mas para mais de 90%, não. Mais de 90%, não. Tem quantos milhões de pessoas vivem nesse país com um salário mínimo? E a Polícia Civil tem a obrigação, a obrigação de investigar. Com tanta tecnologia hoje, é tão fácil quebrar sigilo para algumas coisas, mas para as outras é tão difícil. A Polícia Civil tem a obrigação de investigar. Se fosse meia denúncia, mas não é só uma, são várias denúncias. São várias. Ministério Público, todo mundo tem que entrar porque isso é uma vergonha. O empresário, a pessoa que quer investir, quer ganhar o seu pão, tratar da sua família de forma honesta, tem um prejuízo desse e recebe essa orientação. É desanimador, é desanimador. Mas não pode ser assim. A gente vai cobrar uma resposta para isso e vamos continuar acompanhando.